Neste vídeo, eu vou comparar as funcionalidades de três aplicativos que estão disponíveis no Android, as suas vantagens e desvantagens, e também vou explicar como usar os flashcards para ajudar na sua aprendizagem. Em um dos vídeos aqui do canal, eu recebi um comentário pedindo a indicação de alguns aplicativos para flashcards. Então eu resolvi analisar dois deles que estão indicados neste comentário, que é o Simple Flashcards e o Lexilize. E além desses dois, eu resolvi analisar o Duocards, que é dos mesmos desenvolvedores do aplicativo Duolingo. Correção, o Duocards não tem nada a ver com os criadores do Duolingo. O aplicativo de flashcards da Duolingo chamava-se Tiny Cards, que foi retirado do ar. Eu sei que quando se fala de flashcards, tem muitos vídeos aqui do YouTube que falam do aplicativo Anki, mas não falam muito sobre esses três aplicativos que eu acabei de mencionar. E é exatamente por isso que eu resolvi fazer a análise desses três aplicativos, comparar as suas vantagens e desvantagens, e depois fazer uma explicação de por que os flashcards podem ajudar na sua aprendizagem. Bom, e o primeiro aplicativo que eu vou analisar é o Simple Flashcards. E neste momento que eu estou gravando este vídeo, eu não encontrei a versão para iPhone, apenas para Android. Então, se alguém souber desse aplicativo disponível para iPhone, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, o Simple Flashcards é um aplicativo que você não precisa fazer um registro para poder usá-lo. E se você quiser usar uma conta já existente, pode usar tanto do Facebook quanto do Google. E quando você acessa a página principal do aplicativo, você tem duas opções. Criar os seus cartões de estudo, ou puxar do banco de dados digitando uma palavra-chave do assunto que você tem interesse. A única coisa que eu não achei muito claro dentro do aplicativo, é se esses flashcards vêm do banco de dados criado pelos desenvolvedores do aplicativo, ou se é uma base de dados disponibilizados pelos próprios usuários. Então, na dúvida, fique atento que tipo de informação que você vai cadastrar para fazer os seus flashcards. E agora eu vou falar de três vantagens que eu vi dentro do aplicativo Simple Flashcards. Uma opção que você tem é de criar os flashcards sem precisar digitar o texto. Se você fotografar um texto, por exemplo, ele pode transformar essa imagem em texto e selecionar as partes que você queira que faça parte do flashcard. Muito semelhante ao recurso do Google Keep, que eu já expliquei neste vídeo aqui, e eu vou deixar também o link na descrição. Uma segunda vantagem que eu vi no Simple Flashcards é também importar os flashcards a partir de uma planilha que tem a extensão CSV, que é um tipo de planilha mais simplificada que não tem formatação de texto. E a terceira vantagem que eu vi é, se você tiver criado já um conjunto de flashcards numa versão anterior ou num outro celular, você também pode importar para o banco de dados e começar a usar nesse novo aplicativo. E duas desvantagens que eu vi neste aplicativo são as seguintes. A primeira desvantagem que eu vi é que se você optar por logar com a conta do Facebook ou do Google, depois você não consegue desconectar essa conta do aplicativo. Pelo menos dentro do que eu fossei, eu não achei essa opção de deslogar ou sair. E a única forma que eu encontrei de desconectar essa conta é limpando as configurações do aplicativo no celular ou desinstalando o aplicativo, o que é bem inconveniente. E a segunda desvantagem que eu vi no Simple Flashcards, por mais estranho que pareça, é que ele não tem a opção de configurar um lembrete para que você faça as revisões espaçadas e intervaladas. E partindo do pressuposto que os flashcards servem exatamente para isso, é muito estranho não ter essa configuração. E agora eu vou falar do segundo aplicativo que é o Lexilize Flashcards. O Lexilize, assim como o Simple Flashcards, também te dá a opção de usar o aplicativo sem precisar criar ou logar em uma conta. Porém, se você quiser fazer o backup de todos os flashcards que você está usando ou que você criou, você pode também fazer um upload para a conta do Google Drive, que ainda está em testes, mas tem a opção de fazer esse backup também. Diferente do Simple Flashcards, que te dá mais flexibilidade de criar flashcards de todos os temas, o Lexilize já é mais voltado para a aprendizagem de idiomas mesmo. Portanto, na primeira vez que você logar no aplicativo, ele já vai pedir para escolher o idioma da língua materna e o idioma que você quer aprender. Em relação às vantagens do Lexilize, eu encontrei seis pontos muito interessantes. O primeiro é que você tem uma variedade de atividades para fazer o seu treino, tanto como digitar, relacionar ou apontar com opções de múltipla escolha, entre outras. E quando você se registra no aplicativo, ele imediatamente já te indica algumas sugestões de flashcards para você já começar a treinar. E a terceira vantagem que eu vi é que o aplicativo permite configurar quais são os dias e horários que você quer que ele te lembre para fazer essa revisão intervalada. E a quarta vantagem é que ele também tem uma configuração para te lembrar numa revisão mais espaçada, que é tentar lembrar aquelas coisas que você já aprendeu antes para você evitar que esqueça no futuro. Inclusive, eu já falei dessa importância neste vídeo aqui. E a quinta vantagem é que ele também possui o relatório do seu aprendizado, de quantas palavras você aprendeu e quantas que você já estudou, mas ele tem alguns limites que eu vou falar depois nas desvantagens. E a sexta vantagem que eu vi, que é o mesmo do Simple Flashcards, é permitir a importação de dados dentro de uma planilha do Excel, por exemplo, ou da nuvem onde você salvou os flashcards que você já tenha criado em um aplicativo anterior ou em uma outra conta. E como nem tudo é perfeito, vamos agora para as desvantagens do Lexilizer. E uma desvantagem que eu vi em relação ao Simple Flashcards é que ele é um aplicativo destinado para a aprendizagem de idiomas. Então, se você precisar criar flashcards mais flexíveis, use o primeiro aplicativo. E a segunda desvantagem que eu vi é que algumas configurações, tais como relatórios mais completos, atividades mais variadas, estão apenas na versão paga. Na versão gratuita tem uma certa limitação. E se você for fazer assinatura, ele custa em média de R$13 a R$19 por mês, dependendo do tipo de assinatura que você fizer, que pode ser tanto mensal quanto anual. E tem uma outra opção que é você pagar integralmente pelo aplicativo uma única vez, pagando R$399 e ter acesso a todos os recursos sem precisar pagar mensalmente. Então, se você achar que o aplicativo realmente vale a pena, talvez a opção de pagar uma vez só possa ser vantajoso, apesar do preço ser bem salgado. Mas, na minha avaliação, mesmo na versão gratuita, eu acho que o Lexilise já tem bastante opção em relação aos Simple Flashcards, que vale a pena você testar. E por último, eu vou falar do Duo Cards, que é o aplicativo que eu consegui testar por um tempo maior do que os outros dois que eu acabei de falar. E quais são as seis vantagens que eu vi nesse aplicativo Duo Cards em relação aos outros aplicativos? Primeiro, que eu gostei bastante dos gráficos e dos tipos de jogos que eles têm para a aprendizagem de um novo idioma. E a segunda vantagem é que você pode controlar o número de vezes que o aplicativo deve te lembrar para fazer o treino intervalado. E a terceira vantagem é que, diferente do Lexilise, que o relatório é limitado para a versão gratuita, aqui, mesmo não sendo uma versão paga, ele te mostra quais são as palavras que você já aprendeu, quais que precisa aprender e quais que você precisa revisar. E a quarta vantagem é que o preço da assinatura é mais acessível comparado ao Lexilise. Para vocês terem uma ideia, hoje ele custa em torno de seis a dez reais, dependendo do tipo de assinatura, se é mensal ou trimestral, o que torna um pouco mais acessível do que os preços um pouco salgados da Lexilise. Além disso, você também tem a opção de indicar o aplicativo para os seus amigos e pode, assim, ganhar um bônus de até dois anos de assinatura grátis. E a quinta vantagem que eu vi é que você pode aprender na versão gratuita até dois idiomas ao mesmo tempo, uma configuração que não existe nos outros aplicativos que eu apresentei antes. Mas tudo isso desde que você inclua apenas até 20 palavras por dia. E a sexta vantagem que eu vi, que não tem nos outros aplicativos, é que você pode colocar recursos adicionais para a sua aprendizagem, procurando vídeos no YouTube, colocando links de sites com textos, e você pode, a partir deles, fazer flashcards para fazer a memorização de algumas palavras novas, por exemplo. E as duas desvantagens que eu vi no aplicativo DuoCards é, o primeiro é que ele tem esse limite de 20 palavras por dia para aprender, se você tiver na versão gratuita, e isso inclui também os recursos adicionais como vídeo e texto que eu falei anteriormente. Só que uma coisa que me chamou a atenção no DuoCards, que me incomodou muito enquanto eu estava testando o aplicativo, é que ele mostra muita propaganda, e dessa forma eles estão o tempo todo tentando te convencer de fazer a assinatura paga do aplicativo. O que, na minha opinião, eu acho um pouquinho inconveniente quando você ainda está testando. Bom, eu nunca usei o Anki, mas se você já usou, deixa aqui nos comentários o que você achou em relação a esses três aplicativos que eu acabei de citar aqui no vídeo. E agora eu vou falar de como usar os flashcards da forma correta, para você ter a melhor experiência de aprendizado. Muita gente acredita que a eficácia dos flashcards está na quantidade de repetições que você faz até aprender um novo conteúdo. Só que não é bem assim. Muitos estudos de cognição, como a de John Dulosky e colaboradores, que eu já citei várias vezes nos vídeos aqui do canal, e também tem esse estudo aqui, que foi publicado na revista Memory em 2012, Além das repetições constantes, é importante também fazer uma revisão mais espaçada para que aquela informação que você aprendeu recentemente continue na memória por mais tempo. Por exemplo, nesse mesmo artigo da revista Memory, eles fizeram um compilado de estudos de 2005 até 2012, que constataram uma diferença de até seis vezes no desempenho dos estudantes que fizeram uma revisão mais espaçada, comparado aos estudantes que fizeram apenas aquelas revisões mais intercaladas e mais curtinhas entre a memorização de um flashcard e outro. E quanto mais o tempo passa, mais essa diferença aumenta. Por que acontece isso? Porque isso depende da memória de trabalho de cada pessoa. Por exemplo, imagina que a memória de trabalho de cada pessoa seja como se fosse uma mesa de trabalho. E cada pessoa pode ter tanto uma mesa grande, quanto uma menor. E quando essa mesa está enchendo de coisas, o que você faz? Você guarda ou descarta. E com o nosso cérebro acontece a mesma coisa. Se a nossa memória de trabalho é maior, ou seja, se você tem uma mesa maior, mais informações podem ser colocadas ao mesmo tempo, sem precisar colocar essas coisas de um lugar para outro. Porém, assim como a mesa, uma hora essa memória de trabalho vai enchendo de informações. E aí você precisa tomar uma decisão. Será que aquela informação ou aquele objeto que está na mesa é tão importante que precisa ser guardado em algum lugar para ser consultado futuramente? Ou ele precisa ser descartado porque ele não é mais importante e você não vai mais consultar aquela informação? Por isso que é importante fazer essas revisões espaçadas. Mesmo que você ache que tenha aprendido, é bom de vez em quando sempre fazer uma revisão daquilo que você já aprendeu para avisar o seu cérebro que aquela informação precisa ficar mais tempo na sua memória e que não pode ser descartada ou ser colocada numa memória de difícil acesso. Por isso, a principal vantagem dos flashcards é de fazer esse teste a si mesmo de uma forma mais fácil. Assim como acontece nos simulados e outras técnicas de estudo que podem existir por aí. Mas o principal ponto para que isso dê certo é que você sempre priorize de fazer a revisão mesmo daqueles conteúdos aprendidos. E lá no blog eu vou deixar um quadro resumo de todas as vantagens e desvantagens de cada aplicativo para ficar mais fácil para você consultar depois e também vou deixar em detalhes tudo sobre esse artigo da revista Memory que acabei de citar. O link está aqui na descrição. E além dos flashcards, uma outra técnica que eu já ensinei aqui no canal é usar o método Cornell. Se você quiser saber o passo a passo, eu vou deixar o card aqui e o link também na descrição. E se você quiser assistir em seguida os vídeos que eu fui citando ao longo deste vídeo é só consultar a descrição aqui no vídeo. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar se você gostou deste vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!